Música Ao iniciar o seu dia, construa em sua mente o seu roteiro de felicidade. Marque cada um dos seus passos e defina todas as coisas que você gostaria que acontecessem em sua vida naquele momento. Tenha consciência de que apenas você é responsável por tudo de bom e por tudo de negativo que acontece em sua vida. O outro não tem culpa, a culpa não existe no universo e em você existe apenas ação e reação. Se você emana uma ação positiva, o que retorna para você é uma reação também positiva. Tenha consciência de que o universo é pleno de diversidade e que esta diversidade é o que nos iguala, é o que faz de cada ser humano um irmão, um similar. Não rejeite aquilo que é diferente apenas porque ele não brilha em seu espelho. Aceite o diverso e seja feliz. Música 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 Música